Canta pra nós, Daniel. Obrigado. Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituir. Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui. A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase possíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços quase possíveis Pra se entender Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me tirou de você Essa minha Essa minha chega Você quer cantar ela Depois inteira Cantar ela depois inteira Pode ser Pode ser Pode ser Então tá bom Vamos pro intervalo comercial Ô Eli Chega aqui Eli Eli tá com a roupa Larajada E tal E coisa E tal Dá uma olhada aqui Os pés dela Eu quero saber Onde é que vai As pilhas desse sapato aí As pilhas né Porque o bicho é ligado Cheira igual Cheira tem boca De vanguela Tá de laranja Penta Ele tá só a cara Da riqueza né Desse jeito Ô Eli Você era tentada Quando era criança Ele fala a verdade Eu só tô hoje É Só dá chance Margui Conta pra nós Qual foi a preservada Que você já apontou Maior Você é a maior Classifica aí Ai um monte Um monte é daquilo Um monte é de cocô Fala aí uma travessura Deixa eu pensar Ai meu Não lembro Tantas Minha filha Minha filha Foi travessura Vai Vai brincar Esperava Foi brincar E já virou Não sabe brincar Não dá se comprei né É Tá bom Ele Tá animadinha Você já fez alguma Preserpada na vida Léo Fala aí Léo Qual foi a maior Preserpada Que você já apontou Muitas mil É Muitas Você tem cara de atentado Também né Um pouquinho É um pouquinho Foi nordestino Isso aqui Correu muito Atracalando também né Verdade Eu tinha um dom Rapaz Arrebentar Carvalete d'água O lombo Era uma beleza Tomar banho Escondido Naqueles cor Gaçude Vai ser Já do jumento Já também Em cima do jumento E no lombo dele Sim Pois é Lá é desse jeito Assim Tem Ó vou contar Preserpada aqui Não sei se eu conto Se eu não conto Se eu não conto Dá tempo Dá tempo Ó Escuta só O rapaziada da Cintilá Vou até mandar um abraço Você lembra daquele Jacarezinho da Cintilá O cara Caraca aquele jacaré Da Cintilá Pra cima e pra baixo Era um boneco Enflava E tinha um motorzinho Daquele jacaré Aí aquele motorzinho Enchia Fazia ar E o coitado Ficava lá dentro De um calorão Danado E aí Nós tava numa festa Rapaz Tocando som Na época Era na rádio antena Tinha uma galera lá O povo comendo churrasco Bebendo cerveja E aquilo foi fermentando No cucho Vai dando assim Um excesso de gás E tinha um suspiro Naquele jacaré Que o cara vestia Aquele jacaré Precisava de dois Ele tinha que entrar No jacaré Fechava Dava a partida No bicho ali Aquele ar Ficava circulando lá dentro Uma que era pra ele Respirar legal E não soar tanto E pro bicho ficar de pé Aí eu falei Rapaz Eu tive uma ideia A gente podia Dar um piscinho Cavalo Naquele suspiro Do jacaré Era onde puxava o ar De fora pra renovar Vamos lá Juntou uns três Mais ou menos Com a pança alinhada Chegou perto Do suspiro Assim ó Aquele Aquele queima Até o cabelo Do nariz Pensa no desespero Que esse jacaré Ficou O cara Ó Abraço pra galera Da Cintia Faz muitos anos O crime já prescreveu Bom O menino rasgou O jacaré Me tira daqui Pelo amor de Deus Me tira daqui Rasgaram o jacaré